Menina, mas não tô acreditando num negócio desse! Tu tá mexendo a minha maquiagem de novo! Claro que não! Não preciso mais mexer nessas maquiagens! Aprendi no vídeo daqui! Oi! Oi! Cara de boi! Eu sei que eu tava devendo esse vídeo pra vocês fazia um tempo já Mas eu garanto pra vocês que valeu a pena É sempre bom informar que esse vídeo aqui foi feito para crianças É claro que adultos e adolescentes e senhoras podem fazer as maquiagens Mas o foco de hoje é criar maquiagem a partir de coisas que você tem na sua cozinha Que você tem na sua casa Sem precisar necessariamente usar outra maquiagem em si Então no vídeo de hoje eu coloquei algumas maquiagens que vocês me pediram muito Tentando evitar o máximo possível que vocês peguem a maquiagem da mamãe Eu espero muito, muito que vocês gostem E é claro que se vocês querem um terceiro vídeo de kit de maquiagem pra criança Vão encher de joinha aqui embaixo Se esse vídeo aqui chegar em 30 mil curtidas Eu já começo a trabalhar no próximo vídeo de kit de maquiagem pra criança Não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com seus amiguinhos, amiguinhas, coleguinhas, coleguinhas, primos, primas, primãos, irmãos Se você é nova por aqui ou novo Se inscreve aqui no canal É isso aí! Vamos pro vídeo! Pra fazer esse blush de suco você vai precisar de talco Você pode usar também maisena no lugar, não faz diferença E também é claro de suco de pacotinho Eu tô usando suco de morango Quanto menos o suco eu tiver no seu suco, melhor vai ser Aí você vai colocar um pouquinho de álcool Se não tiver álcool pode ser perfume ou loçamo ou alguma coisa assim Mistura, mistura, mistura até formar essa pastinha Aí você coloca no potinho que você quer que fique E com o guardanapo você vai apertar bem Pra ele retirar a maior parte do líquido que você puder Se você quiser ele bem retinho e bem certinho Você pode, em vez de apertar com a mão, apertar com um potinho Assim vai ficar bem certinho Aí você espera secar bem Pode levar um dia inteiro ou dois E pronto! Essa é uma ideia bem legal de fazer um lip balm super cheiroso e super gostoso De bala de goma Primeiro você vai precisar de um lip balm antigo que você tenha Ou de uma manteiga de cacau Ou alguma coisa assim Aquilo que você tem lá sem graça e você quer transformar Separe uma quantidade de mais ou menos uma colher de sopa É claro que você vai precisar de bala de goma também Eu prefiro usar as balas de gomas que não tenham açúcar em volta Mas se você só tiver dessa, pode ser também E aí você derrete essas duas coisinhas juntas em cima da vela Eu gosto de fazer na vela porque eu consigo ir mexendo, 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 mexendo Não fica aquela coisa tipo Coloca lá 20 segundos no micro-ondas Tira, coloca, tira Mas vai a critério de você O lip balm vai derreter muito mais rápido que a bala Mas não tem problema porque ela vai derreter tão bem Aí quando ela tiver nessa consistência assim Quase que uma misturando na outra Você coloca no potinho que você quer que fique Aí você espera secar 5 minutinhos mais ou menos E pronto Já quero deixar bem claro que eu não sou muito a favor de criança usando base Eu acho que se você tem a pele perfeita Não tem necessidade disso não hein Mas como vocês me pediram muito Vamos lá Eu vou fazer um BB Cream Então pra isso eu vou precisar de um hidratante facial Um protetor solar Mais ou menos a mesma quantidade de um pro outro E um pouquinho de base Aí você pede a base emprestada da mamãe tá Não vai usar sem ela saber não Senão ela vai brigar com você E você vai misturar tudinho Isso vai ficar tipo um protetor solar hidratante Com uma leve pigmentação E se você é igual eu Adora lip balm Vai aí mais uma dica de um lip balm Super bom e super gostosinho Dá vontade de comer ele Primeiro eu vou ser precisar de um lip balm E de manteiga de cacau E chocolate É isso aí mesmo gente Chocolate Eu coloquei também um pouco de glossinho Um gloss que eu tinha da Rebeldes Que eu paguei 2 reais na casa china E misturei junto também Pra ele dar um brilhozinho a mais Aí você coloca em cima da vela Mistura, mistura, mistura Até ficar bem certinho Você pode colocar num potinho Mas eu vou colocar dentro De um pote de batom mesmo Lembre de rosquear ele No máximo que você puder Até embaixo E aí você enche com o batom Depois que ele secar Que vai dar mais ou menos Uns 5 minutinhos Você limpa bem em volta dele Com o guardanapo Aí você vai ver que você vai tirar pra cima E vai ficar um batom É tão legal Sem falar que ele fica muito cheiroso E muito gostoso gente Eu não vivo mais sem E essa é a última dica de hoje Que é um lip balm também Você vai precisar de um batom Ou um lip balm Ou manteiga de cacau Eu tô usando assim Vocês podem ver que eu tô usando A maquiagem que tinha em casa Que tava sobrando Que eu não tava usando mais Então vocês podem usar O que vocês tiverem também Aí eu vou colocar uma bala Sim, uma bala dessas comuns Essa bala aí Ela não derrete tão bem Quanto a bala de goma Então você vai pegar mais O aroma dela E o gosto dela Não ela em si Você vai ver que ela vai Formar uma pelotinha lá E você vai conseguir separar Só o líquido do lip balm Mas mesmo assim Fica muito cheiroso E muito gostosinho Um beijo Tchau Fica muito cheiroso E muito gostosinho E muito gostosinho E muito gostosinho E muito gostosinho